O meio ambiente é o local onde se envolve a vida na Terra, ou seja, é a natureza com todos os seres vivos que nela habitam e interagem. Se trata de tudo aquilo que nos serve, um conjunto de unidades ecológicas que funciona como um sistema natural e preservá-la um ato importante para a humanidade. Afinal, é nela que estão os recursos naturais para sua sobrevivência. Sendo assim, foi elaborado um relatório 2030 pela ONU, Organização das Nações Unidas, visando 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, com o objetivo de apresentar um grupo de ação que promove a vida digna e estabelece metas para erradicar as desigualdades sociais no âmbito global. Nesta, se identizam as aspirações e integram as dimensões seguintes, econômica, social e ambiental. Seu lema é que ninguém seja deixado para trás. A Agenda 2030 é um guia para a comunidade internacional e um plano de ação para colocar o mundo em um caminho mais sustentável e resiliente até o ano citado no seu próprio nome, trazendo, entre eles, a erradicação da pobreza, da fome, a adoção de medidas para combater as mudanças climáticas, promoção da educação inclusiva e a igualdade econômica. Este desenvolvimento sustentável é o uso dos recursos naturais de forma inteligente para o crescimento dos seres humanos, para garantir que continuem existindo e possam ser aproveitados pelas próximas gerações. Tratam também de despertar o cidadão consciente na tutela da natureza, sendo para que as consequências das nações humanas serão drásticas e já estão começando a serem apresentadas, comprometendo o equilíbrio do planeta em seus diversos elementos. Obrigado. Obrigado.